O tempo passa e o vilão mais agujento do Natal continua roubando a cena. Ou melhor, não só a cena. Opa! O Natal tem! E agora, quem vai representar o espírito natalino? O bom velhinho ou o mau verdinho? O que o Noel tem que eu não tenho? O Grinch, domingo, dia 24, 9 da noite, no Megapix. O Grinch, domingo, dia 24, 9 da noite.